Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Undead R2 aqui no canal do Aki. É mais um prazer ter vocês comigo, um joguinho que eu já trouxe aqui no canal, a versão 1, o primeiro que saiu dele, agora eu vou trazer um de novo. Lembrando que esse jogo é todo feito em Unity, se eu não me engano. E pra quem se interessar, o link tá aqui na descrição, tá bom? Então, bora pro vídeo que tem muita coisa pra mostrar aqui pra vocês. Como sempre, galera, já vou pedir aquele like, tá bom? Vou pedir também pra você deixar nos comentários se você quiser mais episódios. Não se esquecer de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E hoje, galera, eu vou fazer uma parada. Olha só, a gente vai trazer vocês pra cá e eu vou fazer isso aqui, ó. Qualquer membro do canal que escreveu aqui, hashtag Last Stand, o primeiro membro do canal que escreveu isso aqui, vai ganhar um jogo. Que jogo é esse? É um jogo de uma lista de mais de 150 jogos que eu sempre sorteio aqui pra vocês, tá? Você precisa ser membro do canal, lembrando que você pode virar membro por apenas 2 reais. Ou seja, insano, né? Comprar um jogo por 2 reais, tem muito jogo legal lá na lista, galera. Vale a pena, né? Então, é isso aí. Let's go! Beleza, galera, vamos lá. Vamos começar a jogatina aqui. Infelizmente, minha câmera tá na frente. Depois, depois, a gente posiciona ela. A gente começar aqui com o Necromance pra gente começar a jogatina, tá bom? Ah, isso aqui, isso aqui é a minha partida. Pera aí, deixa eu ajeitar isso aqui, deixa eu resetar ela. Agora sim, galera. Let's go! Até porque eu quero que vocês entendam a história do jogo, que é muito boa a história do jogo. É muito, muito, muito boa. Necropolis, city of the dead. Was a place for every soul to find solace in the afterlife. But everything changed when the living invented soul jars, a method to preserve their loved ones forever. The living started to despise death. As their arrogance grew, they turned their eyes upon the Necropolis. Led by Benevictus through an interplanar portal. They invaded the city of the dead, leaving no souls or treasures behind. Scavengers are now pillaging the last treasures in the ruined Necropolis. But maybe the undead still have an ace in their sleeve. Still have an ace. Salve engano, o nome desse personagem é Ace. Salve engano. Hello there! Undead King Rising. É isso, galera. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que recuperar Necropolis nesse momento. O que é que ele tá ensinando a gente a brincar? Eu não preciso exatamente saber como que isso faz, como que você faz isso. Eu já sei. Deixa eu matar esses caras aqui rapidinho. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Vamos sumonar a galera aqui. Os mortos? Yes! Rise, my guys! Let's go! Vamos lá. Ele tá mandando a galera quebrar aqui, né? Se não, pronto. Se não, pronto. O que é que tá Locket ainda? Não tem mais nada ali. Tá zoando? Ah, porque... Não, what? Esqueletos, o ataque de Dummies. Tá bom, já já tá... Ah, tem outro Dummies aqui, ó. Eu não tinha visto, galera. Tem esse cara aqui, ó. Eu não passo lá, tá vendo? Só os esqueletos passam. Ok? Então vem comigo. Ok? Beleza, tranquilo. Let's go. Deixa eu... Vem comigo, pô. Tá zoando? Agora vamos back aí nos caras. Ele estancou pra mim. Eu passo o dano. Nesse início vai ser meio que assim. Agora vamos chamar a galera. Tem minha galera. Let's go. Vem comigo. Tem que apertar a barra de espaço pra eles virem, senão eles não vêm. E também, se a gente não manda eles atacarem e voltarem, eles serem meio... Não muito confiáveis, eu diria. Ó o Rocky! É o Rei Morte! Você precisa nos salvar? Por favor, primeiro, você precisa... Você precisa reacordar a morte. Ela precisa de um dos seus... Das suas rochas brilhantes para renascer. Ok? Deixa essa rocha brilhante, então. Vamos pra cá. Hello there, guys. Bater menos aqui. Bate, bate. Ok? Ok? O que importa é só isso aqui, galera? Mas tem muita coisa mais pra frente, tá? Calma aí. Relaxa que tem mais coisa. Relaxa que tem mais coisa nesse jogo. Deve muito bem. Tá, o que é? Isso aqui são uns quartéis. Ele tá explicando pra que servem os quartéis e tal, né? Se você não destrói os quartéis, eles ficam dando spawn em humanos ali o tempo inteiro. Ok? Aqui eu tenho uma coisinha aqui. Isso aqui é o que? Ah... O que é aquilo? Ah, é a pedra. É a pedra. É a pedra que ele pediu. Vem comigo, galera. Vamos chegar aqui no Rocky. E aí, Rocky? Vamos pegar um negócio pra ele. Muito bem! Essa pedra brilhante é incrivelmente forte. Eu não entendo, mas a morte vai... Mas a morte entende. Encontre ela na Necrópolis Arranada. Vamos lá pra Necrópolis. Então, ganho um XP aqui. Agora é a hora de reconstruir Necrópolis. Ok? Lembrando que Necrópolis é o lugar onde os vivos atacaram, tá, galera? Cara, esse jogo é muito bom. De verdade. Eu acho ele muito divertido. A aplicabilidade dele é extremamente simples, mas é muito boa. Ok? Ele tá falando pra gente navegar pelo mapa, apertando M. Basicamente isso que ele tá falando. Opa, apertei, apertei tab sem querer, galera. Let's go, let's go, let's go. Vamos retomar a Necrópolis aqui. Um monge humano aqui. Um monge humano aqui. Um monge humano de mundo. Sim! Me sigam. Me sigam. Me sigam. Sempre deixem os caras atacarem. Deixe eles cancarem pra gente. A gente bate neles. Ok, a morte. Excelente trabalho, excelência. Eu fui derrotado pelos invasores que destruíram esse lugar. Mas eles não conseguiram terminar o trabalho propriamente, de maneira correta. Eu preciso da sua ajuda para reconstituir... Para me reconstituir. Traga pra mim, por favor, o portal Stone. Tá bom. Vou achar essa porta de Stone. Vamos ver o que é isso. Aqui eu acho que eu tenho que ver isso por algum motivo. Foi a pedrinha que eu entreguei pra ele, né? Olha lá. Eu pego ela na mão. Hello there! Hello there! Ok! É isso. Tá aqui a morte. Então essa é a morte. Eu posso restaurar a parte do Cropples agora. Veja isso acontecendo. Tem muito trabalho pra ser feito. E eu vou precisar de reforço. Tente levantar o máximo de Minions que você conseguir dessa estátua. Ele tá basicamente me ensinando a mexer com essa estátua aqui. Tá vendo esse quadradinho verde aqui nesse canto? Porque a quantidade de Minions que eu posso ter. Tá vendo? Tá vendo que não tá completo? Que é porque eu posso levantar um pouco mais aqui. Beleza? Então você restaura tudo aqui. Recupera tudo. E agora começa a calhar de novo que ela vai te dar a próxima missão. Agora ela tá falando das Souljars. Que a galera capturou todo mundo que morava aqui. Colocou nas Souljars. E agora a gente tem que ir lá pegar. Tá bom? Basicamente isso. Vamos lá. Eu peguei... Agora é a missão de ir atrás do primeiro Souljars. E agora ele tá falando aqui que quando eu não estou em combate por algum tempo. Eu me movo mais rápido. Isso que é bem útil, na verdade. Tá. Vamos lá então, galera. Vamos pegar o Souljars. O Souljars é aqui em Darklands. Vamos lá pra Darklands. E vamos já começar essa zoeira aqui. Provavelmente vamos começar a enfrentar mais bichos aqui agora. No meio de cantar um pouco aqui. Aqui pelo enquanto não tem grandes perigos. Nós vamos ter muitos perigos quando nós começarmos a enfrentar algumas torres, galera. Aí a coisa começa a ser complicada, viu? Os humanos fazem torres aqui. E as torres são literalmente vigias. Elas dão muito dano. Tanto em mim quanto em mim, sabe? Ok. Peguei nível 2. Eu vou mostrar pra vocês o que o nível 2 faz. Agora apertar Tab porque eu ganho um nível. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar esse cara aqui por cima de mim. Deixa eu abrir isso aqui também. Achei um Axe aqui. Beleza. A gente vai abrir o inventário também. Ok. Vamos no inventário primeiro. E aqui eu tenho um Axe, tá vendo? O que esse Axe faz? Ele dá 22 a mais de dano. Porque ele é mais lento pra atacar. Mas ele dá muito mais DPS por hit, tá vendo? Então, talvez seja interessante a gente utilizar ele. Vamos utilizar ele. Vamos vender esse cara aqui. Como é que a gente vende? Segurando o ponto. Repara que eu tenho uma bolsinha de dinheiro aqui. Repara. Subiu lá um pouquinho, tá vendo? Esse dinheiro aí é bem interessante pra fazer upgrades mais pra frente. Outra coisa. Vou apertar Tab aqui porque eu evoluí. Então, eu posso escolher uma carta de evolução. Cada carta de evolução, pessoal, evolui coisas diferentes. Você pode ir pra uma linha mais Tank. Você pode ir pra uma linha mais Mago. Mais pra frente a gente vai pegar Staffs. E os Staffs me permitem fazer mais Gia. É bem interessante isso. Ou você pode ir pra uma linha meio a bem. Que vai aumentar a sua mana. Vai te dar um pouquinho de vida. E é isso, né? Repara que o Command aqui sempre aumenta. E mais 20. Esse Command basicamente vai me ajudar. A comandar mais tropas. Mais esqueletos levantados, tá bom? Nessas primeiras evoluções, o que eu vou fazer? Por garantia, eu vou pegar um pouco mais de vida, tá? Porque 200 e pouco a mais de vida nesse início do jogo é muita coisa, galera, tá? Faz muita diferença pra gente. Eu não tenho coisa aqui. Eu tenho que pegar a chave, né? Vamos pegar pra cá. Let's go. Esses Naths também são chatos. E sim, a gente pode levantar os ratos também. Os ratos se levantam também como esqueletos. Daqui a pouco, nós vamos ter outros tipos de esqueletos pra levantar, tá, galera? A gente não fica só nisso, não. É bem interessante, tá? Deixa os esqueletinhos fazendo o que eles têm que fazer ali. Enquanto a gente ataca a barraca pra não levantar mais nada aqui, né? Legal. Mais um pouco de dinheiro. Vem comigo. Deixa eu ver o que tem pra esse lado aqui. Mais um Axe. Fine Axe. Será que ele é melhor do que o meu? Não é melhor do que o meu. Na verdade, não faz diferença. O meu é um pouquinho melhor. Deixa eu vender esse cara aqui, né? Pronto. Ataca aqui. Let's go. Ataca aqui. Aqui tá o Kletos. O outro esqueletinho aqui, amigo, que tá aprisionado. Vamos conversar com ele aqui rapidinho, ó. Você está na missão da morte? Legal. Venha falar comigo quando você tiver terminado ela. Ou seja, tem que falar com ele assim que a gente terminar a missão, certo? Ele tá falando aqui do espaço pra gente chamar a horda. Pra gente controlar mais ou menos as ações das hordas, né? De esqueletos. Bora. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver, galera. Aqui a gente já passou tudo. Vamos pra baixo então mesmo. Let's go, let's go. Aqui provavelmente vai ter mais monstros. Ok, ok. Command Cap. Ele tá falando exatamente da quantidade de caras que eu posso controlar aqui. Repara que tem cores diferentes, tá vendo, galera? Os verdinhos são os esqueletos guerreiros. Os amarelinhos são os esqueletos arqueiros. E assim vai, tá? Tem bicho, tem monstro. Que ele precisa de mais cap do que um esqueleto, tá bom? O esqueleto gasta uma quantidade de cap. E outros monstros gastam outra quantidade de cap. É importante a gente falar isso, né? Legal. Então, esse negócio aqui a gente vai ter que destruir ele daqui a pouco. Vamos tancar um pouco aqui pros monstros gatinhos. Porque querendo ou não, eles também são DPS. Você pode evoluir seu DPS. Você pode personalizar seu personagem. Seu bem mais magro. Porque ali eu só te mostrei as cards. Mas depois tem talentos também que a gente vai habilitar, tá, pessoal? Então, tudo isso faz uma enorme diferença na jogatina. É bem interessante a forma que o jogo coloca essas coisas aqui pra gente. Deixa eu tancar aqui pros caras. Um pouco. Deixa eu acabar isso aqui no pedindo também. Legal. Beleza. Legal. Vamos destruir isso aqui primeiro pra não sair mais ninguém daqui. Perfeito. Vamos destruir aqui também. Deixa eu dar a ordem de ataque de novo. Que eles ficam derpando ali embaixo. Beleza. Agora é o meu amigo. Bom. Ok. Não era exatamente isso que eu queria que vocês fizessem. Mas tudo bem. Destrói isso enquanto eu ataco aqui. Tem muita cadeira no chão. A gente levanta quem ficou destruindo, né? Em que aparentemente eles não morreram. Não morreu ninguém. Mas disso é silício um pouco mais tranquilo. É muito mais pra você aprender a jogar, né? A gente destruiu o totem ali. Importante. Vamos pegar essa parada aqui. Pegamos algumas armícias aqui. O que é isso? É um clube que dá muito DPS. Só que o clube, galera, salvo engano, ele não acerta muita gente. Eu vou tentar usar esse cara porque ele parece que ser muito bom de porrada. A adaga é muito ruim, tá? Eu não gosto de usar a adaga. A adaga você ataca muito rápido, mas você ataca uma unidade por vez. E eu não acho que atacar uma unidade por vez seja the way. Lembrando que eu tô me orientando pra esse mapa aqui. Que eu estou na frente, né? Eu estou na frente aqui. Tinha um jeito de fazer ele aparecer. Eu não me lembro como. Enfim. Faltou aqui embaixo que a gente ainda não veio. Let's go. Então, eu tô na frente. O corrente aqui a gente acaba atacando um pouquinho mais rápido. Salvo engano, com o corrente a gente consegue colocar muito coisa no offhand. Salvo engano. Salvo engano. Vou utilizar eles aqui pra atacar. Isso. Isso. Repara, galera. É bom. É bom. Mas daí eu não dou dano em área igual eu estava fazendo. E no geral eu gosto de dar dano em área com os personagens. Por que aquele cara tá correndo lá pra cima, né? Olha eles derpando. Olha lá. Olha a derpeira da galera. Meu Deus do céu. Vem cá, galera. Pelo amor de Deus. Olha o boss. Isso aqui é um boss. O Índigo Jones. Olha a quantidade de dano que a gente dá nele. Muito dano, né? Muito dano que a gente tá batendo nele. E os meus caras foram pra lá e morreram, né? Legal. Muito legal da parte de vocês. Deixa eu levantar esses carinhas aqui. E eles estão atacando por aqui. Vamos lá. Cara, os caras foram embora, velho. Os caras simplesmente foram embora. Falou, não quero mais. Opa, aquilo ali é interessante. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Isso aqui é um hammer, né? É um precise hammer. Ele basicamente é a mesma coisa. Tem um critical chance. Ele não tem mais experiência. A gente vai com aquele hammer ali, simplesmente pra ir ganhando mais experiência, né? Abrir isso aqui. Mais grana, perfeito. Tem... Tem uns carinhas aqui. Vamos pegar eles. Ah, se eu não me engano tem mais carinhas aqui em cima. Cadê eles? Pronto. Vamos limpar isso aqui. Porque a morte pediu pra gente limpar, né? Tem... 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 Me deu mais um item ali. E a gente peguei... Ah, ele me entregou a Soul Jar. Perfeito. E agora com a Soul Jar, galera... A gente vai voltar lá na morte, tá? Pra entregar a Soul Jar pra ela. Let's go. Ok. Eu cheguei aqui, galera. E a Soul Jar, eu joguei ela aqui e ela virou esse carinha aqui, tá vendo? Esse carinha aqui. Ele é um Summoner. Billy the Summoner. Soul Jar estava quebr... Ah, estava... Eu não lembro o que é Cramping agora. Enfim. Obrigado. Eu sou somente um comum, né? Um menor. Um esqueleto comum. Mas... Isso foi de grande ajuda. Isso pode ser de grande ajuda. Me contrate na casa dos esqueletos. E... E os seus esqueletos poderão ganhar talentos. Ah, então ele vai me dar com talento. Ah, isso eu não lembrava. Então deixa eu reparar isso aqui. E agora ele vai vir trabalhar aqui, certo? Vamos aqui no Esqueleto House. E aqui tá a parada que eu tinha dito. Nós, conforme nós vamos evoluindo, nós pegamos os talentos. Os talentos a gente pode colocar mais coisas aqui. Por exemplo, ele dá o ponto de comando por unidade diminuir em 1. Os esqueletos recebem 25% a menos de danos de flechas e tudo mais. É interessante porque as torres que eu falei pra vocês que a gente tem que tomar cuidado, elas dão dano com javelins e arrows e coisas desse tipo. É bem interessante essa parada aqui. Ah, eles ganham 60% de ataque range, os range de esqueletos, que é muito bom também, tá? O Esqueleto Asher ganha uma Arrow Poison, que dá dano ali por segundo. Eles vão ter mais vidas ou eles vão aumentar o dano do esqueleto. Isso aqui depende muito da maneira que você quer jogar. Você já pode estar pensando, será que eu vou tankar meus esqueletos e eles vão fazer o dano? Ou eu quero que eles tankam pra mim e eu faço o dano? Então depende um pouquinho do jeito que você quer jogar. No meu caso aqui, eu vou colocar Hit Point, porque eu sinceramente acho Hit Point insano, tá? Então eu vou atribuir isso aqui. Atribuir aí, perfeito, atribuímos. E... tá ótimo. Let's go. Eu posso evoluir isso aqui? Ah, com 5K e se eu tiver nível 3 eu evoluo isso aqui. Evoluo isso aqui. Que eu vou ver a visualidade, 50%. No comandante custando por 33. Uh, tem isso, né? Você pode evoluir a construção e conforme você evolui a construção, Ah, os seus upgrades ficam maiores ainda. Obrigado pela oportunidade e obrigado por a oportunidade de me pagar de volta a minha gratidão, né? Lembre-se, os comuns, que são esses esqueletos aqui, que são aqueles pontos de talento que eu peguei, vem de libertar as Soul Jars, né? Então é assim que a gente ganha talentos, ok? Ah, isso aqui que ele tá falando, tá, galera? É exatamente isso aqui que ele tá falando. Legal? Oh, crap. Eu não queria ter entrado ali não, sem querer. Beleza, galera. Voltamos aqui. Eu preciso falar com a morte ali, ó. Vamos lá falar com a morte, a morte vai... Não, é, a morte mesmo. Ela vai me dar a próxima missão, a próxima... Ah, não, ela tá falando dos Vayne Network, pra gente ativar elas. A gente vai fazer isso. Acho que ele vai me dar um nível, não vai? Esse mil pontos aí, não. Não deu um nível, não. Ah, então eu tenho que falar com o poeta do Scavenger Body. Ah, aquele esqueletinho lá da frente. Vamos lá falar com ele. Ele vai liberar algumas coisas pra gente. Cheguei aqui nele, e agora ele vai liberar a Darkwood, de salvo em dano pra... Eu tô falando do Vayne Network de novo, que basicamente são os teleportes ali, a la Diablo, que você tem um ciclo de teleporte nos mapas e tudo mais, né? Vamos chegar aqui em Darkwoods, então. Próximo mapa, né? Deixa eu colocar os esqueletos pra estancar aqui pra mim. Ah, eu tô pensando seriamente em colocar muita vida nos esqueletos Warlords, e colocar os esqueletos... Ah... Os esqueletos arqueiros pra fazerem dano, tá? Os esqueletos arqueiros dão muito dano, pelo menos eles são bem frágeis, então tem isso. Aqui tem mais um esqueletinho, ó, do Gregory agora. Tá falando da Vayne Point, que é isso aqui, ó. Tá falando que tá desativado por algum motivo, que eu confesso que eu não li. Então, let's go. Vamos ativar isso aqui. Deixa eu matar isso aqui primeiro. Ah, de novo, né? Eu consigo reaver meus esqueletos dessas aranhas, tá? Não é impossível fazer isso. Perfeito, perfeito. Repara que nenhum esqueleto meu morreu, tá? Por conta do talento de aumentar a quantidade de vida que eles têm. E isso aqui é o problema, galera, ó. Aquilo ali é o problema, tá? As torres, aquelas torres ali são insanamente fáceis, tá bom? Então, isso aqui a gente precisa acabar com isso aqui rapidinho, sempre, porque pode nos dar muitos problemas. Repara que a quantidade de esqueletos que elas destruíram, né? E, de novo, aqui era só uma torre. Uma dia se tivesse torre e qualquer outra coisa do tipo. Vamos derrubar isso aqui de uma vez. Tem o Shad aqui, vamos quebrar ele. Ok? Vamos botar a nele. As galinhas do humano ali também. Sim, o humano faz as galinhas. Assim a gente pode recuperar galinhas aqui do que animais aqui. Ok. Bom, levantou e foi destruindo isso aqui. Meus esqueletos dão um jeito lá. Tem muita caveira no chão agora. A gente consegue refazer, caso seja necessário. Vamos pegar isso aqui, um tapo, por favor. Ajuda aqui, pô. Exato. Aparentemente tem mais alguma coisa aí por cima. Ganhamos o nível 3. Já já a gente vai pegar a versão do nível 3. Vou pegar o número 3 para pegar isso aqui. Ok. Arqueiros. Ok. O que provavelmente significa que a gente vai pegar os arqueiros já já. Eu já consegui um novo nível. Legal. Pegamos um novo nível. A gente vai pegar esse nível também. A gente pegou o HP da anterior, né? A gente vai pegar um pouquinho mais de um mago dessa vez. Que faz sentido. Se eles continuarem atacando ali. Eu preciso desligar o meu potencial. Acho que aquilo ali não vai se monar mais. Acho que isso aqui também não vai dar tempo de se monar mais. A gente vai pegar o meu poder. Pronto. Pegamos tudo aqui. Tranquilo. Vamos pegar essa grana aqui também. E aqui ele manda a gente ir para esse baú. Esse baú aqui, ele vai libertar isso aqui, tá vendo? Viewpoint. Ou seja, a gente vai conseguir ativar aquela paradinha. Opa. Tem uma arma aqui. Eu não tinha visto. Que arma essa? Adaga. 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 Esse Hammer aqui é um pouquinho melhor do que o outro. Só que esse aqui dá mais experiência. Eu prefiro pegar esses 4% de experiência, né? Olha lá, diabo, né, galera? Ele sempre faz um setzinho ali para ganhar experiência. Outro setzinho para formar item. Coisas desse tipo, né? Ok? Conversar com ele. Ele está falando para eu ir falar com a FG agora. Eu confesso que eu não me lembro onde é. Onde é? Eu tenho que tirar o meu poder. Eu habilitei. São os esqueletos... Os esqueletos arqueiros. Vamos clicar aqui agora. Perfeito. E agora a gente vai habilitar o veículo. Por que a gente vai fazer isso, galera? Basicamente, a gente vai voltar para a Necropolis. E lá em Necropolis, nós vamos ser capazes de ativar a próxima... Está falando do Viewpoint de novo. O próximo estatueta aqui. Lembra que nesse aqui a gente sumonava os esqueletos Warriors? E por enquanto eu só tenho os Warriors aqui também. Está vendo, galera? Então vamos... Era com a morte que eu tinha que falar? Confesso que eu não me lembro. Ou era aqui mesmo? Minha força cresce. Era Tab? Tá, deixa eu evoluir aqui primeiro. Dessa vez, galera, eu gostaria de pegar um pouquinho de Mana e Staff Power, tá? Um pouquinho de Mana e Staff Power, perfeito. Vamos apertar Tab de novo, era exatamente isso. A gente precisa... Fazer o quê? Vamos aqui no Necromancer. Fazer upgrade. Os upgrades estão corretos. Onde era? Onde era? Confesso que eu não me lembro. Ah, aqui. Pronto, ok. Quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei com a mesma dúvida. Então eu clico aqui. E agora a estatueta vai aparecer ali em cima. Ah, eu tenho que pagar uma grana aqui pra reparar. E daí eu consigo colocar isso aqui, né? E daí ela vem pra cá e a gente consegue sumonar arqueiros agora, né? Então eu acho que eu já estou no limite. Então eu não consigo colocar mais ninguém ali. Aí ele está falando. Você aperta Tab e tal. Você pode dar dismiss. Se eu clicar aqui... Como é que eu dou dismiss? Como é que eu dou dismiss? Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Um botão desse tamanho assim, escrito dismiss. E eu não estou achando, né? Bom, deixa eu dar dismiss aqui em alguns. E vamos sumonar aqui em alguns. Minha command cap é full. Beleza, e lembrando que agora eu posso dizer quem que eu quero sumonar aqui dos negócios que estão no chão também, tá vendo, galera? Então tem toda essa parada. Let's go, vamos lá. Vamos brincar. Opa, tenho que falar com mais alguém ali. Agora com a morte de novo? Talvez seja, pra ela me dar a próxima missão. Letalha que eu sou o rei morte, tá? Eu sou o rei dessa parada toda aqui, mas a morte me dá missão. Faz tudo, sempre do universo. E aí ganhei mais dois caras aí de experiência, tranquilo. Let's go, guys. Vamos lá fazer a próxima missão agora. Vamos falar com o Gregory aqui, galera. A gente tem que falar com ele. E ele tá falando que eu preciso de uma chave da justiça pra passar no portão ali e tal. Então, let's go. Vamos por esse lado. Agora as coisas começam a complicar um pouquinho mais, tá? Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Agora nós vamos ter algum cenário que sim, dá pra gente morrer. Vocês vão ver que vão começar a aparecer mais e mais daquelas... Aquelas torres, tá? Lembrando que eu só tô tankando aqui, porque realmente a gente consegue. Talvez eu tenha que trocar de arma mesmo, tá, galera? Talvez eu tenha que trocar de arma mesmo. Deixa eu sumar aqui mais um... Vamos ver esse Hammer aqui. Mais 42 DPS. Nossa, muito DPS a mais, né? Tá, dessa vez a gente vai trocar. De novo, isso aqui é bom, mas ele dá hit só em um de uma vez. Ele não dá hit a um monte de itens. Não vai nem comer já nada. Vamos subir isso aqui rapidinho. Ok? Uma grana comigo. Ok? Vamos subir aqui. Vamos ver o que tem aqui pra cima. Galera aqui, deixa eu pegar esses arqueiros. Eu acho que eu consigo matar os arqueiros agora com uma porrada. O arqueiro dão muito dano em geral, tá? Beleza. Comigo. Perfeito. É desse lado aqui mesmo que a gente tem que ir. A gente vai pegar isso aqui depois. Vamos falar com a Alice. A Alice vai falar que a galera vem pra cá, tal. Construíram um Watchtowers. Elas são perigosas. Então vamos dar um jeito aqui nas Watchtowers primeiro. Watchtowers bem perigoso. Ficar ali naquele lado ali com mais mil também é bem ruim. Em geral a gente só quer lutar contra um trono por vez. Vamos preparar. O que vocês estão fazendo? Morreu, né? Não, não morreu não. Ok, deixa eu sumorar essa galera aqui. Um arqueiro esqueleto arqueiro que eu queria, mas já foi. Eu queria esqueleto warrior. Vamos atacar aqui. Para que não destrua todos os meus guerreiros aqui, ok? Então tá conseguindo fazer bastante bem. Daqui a pouco eu vou ter que sumorar mais um monte de esqueleto aqui, né? Mas eu fico caia. Eu poderia voltar em necrópolis pra sumorar todos os esqueletos? Poderia, galera. Poderia. Eu vou voltar. Nada proíbe. Mas eu não vou fazer isso não. Pega aqui. Pega a galera aqui. A galera tá saindo. Tirando eles aqui. Um arqueiro. Esse arqueiro aqui também. Isso aqui tem um boss, aparentemente. Deixa eu pegar ele aqui e dar tapa na cara dele. Tapa na cara. Tapa na cara. Tapa na cara. Ok. Deixa eu sumorar a galera. Eu vou ter que ficar enfrentando muita gente o tempo inteiro. Agora eu tenho um monte de esqueleto guerreiro. A gente consegue dar uma segurada. Beleza. Acho que a gente pode tentar sumar um pouco mais aqui. Olha aí. Agabou. Ok. Tá. Lembrando que meus esqueletos guerreiros tem muito mais HP do que o normal, né? Tem isso. Vamos destruir isso aqui rapidinho. Mais um barra que a gente destruiu. Mas de novo, galera. Isso aqui a gente não faz o esperado aqui, né? A coisa certa. Poderia ser. A gente poderia ter tido problemas aqui, viu? Vamos destruir isso aqui rapidinho. Olha lá, diabo. Isso aqui costuma dar itens e tudo mais. Acho que eu não consigo abrir isso aqui que ele tá trancado. Mas aqui tem um outro bãozinho aqui que a gente vai abrir. É o mercador, né? Mercador basicamente é mais um cara que fica lá dentro do necrópole. Que a gente consegue pegar coisas dele. Essa chave aqui eu ainda não peguei. Não utilizei a chave. Não achei uma chave pra colocar ali. E mais um item ali. Pera. Isso aqui não ficou linda. Vamos destruir também que vale grana. E grana é importante nesse jogo. Então, um baú aqui, ó. Vamos abrir ele. Achamos uma adaga. Então, um negócio ali pra recuperar a vida. Recuperar a nossa minha vida aqui, então. Vamos falar com a Alyssa aqui. E aí, você tá falando... Não, você ainda tá falando das Watchtower. Não era exatamente isso. Aqui tem uma paradinha muito da hora de resolver. A gente já vai... Vamos resolver ela agora? É o seguinte. Eu tenho que pisar aqui e tem que pisar aqui pra habilitar ali. Tá vendo? Ah, não. Nesse caso aqui, só assim funciona. Mas, no geral, você tem que ficar de um lado e mandar os seus ninos no criouro. Pelo menos era a ideia ali. Eu não sei exatamente por que que já funcionou ali. Adoraria achar uma chave aqui, hein, galera. O que que eu não acho? Salvo engano, dá pra sumonar coisas dessas lápides também. Salvo engano. Eu vou sumonar um monstro dessas lápides. Bem da hora da lápide. Ok, ok. Vem comigo. Vou tancar pros carinhos aqui em tempo. Por enquanto eu ainda não perdi ninguém. Vou pegar essa grana aqui. Vou mandar eles atacarem de novo. Mais um carinho aqui que eu não consigo abrir, tá vendo? A gente precisa da chave. Então, bora achar a chave. Esses bichos que eu ainda não tinha visto. Vai ser por cima dele sem ver. Legal! Aqui tem um monte de bichos, né, galera? Tem um monte de bichos. Meu Deus. Galera do céu. Olha como tirar de bichos. Uau. Estruindo que eu queima e os caras vão levantar meus arqueiros, meus guerreiros e tudo mais. Meus guerreiros até que tancaram bem. Tá, eu vou sumonar um monte de bichos aqui agora. Mas eu peguei mais um Soul Jar, que era uma das coisas que a gente precisava, só que eu ainda não consigo abrir aqui, tá vendo, galera? Então, vamos voltar lá pra necrópole. Se não me engano. Ah, exatamente. Ah, eu tenho que falar com o mercador lá. Ok, ok. Vem, galera. Vocês não estão comigo. Deixa eu voltar lá, galera, um segundo. Libertei mais um carinha, que é esse aqui agora que tá andando pra cá, tá vendo, galera? Vamos fazer as paradas que a gente tem que fazer aqui. Ele recuperou mais uma construção ali, tá vendo? A gente tem que vir aqui agora. Esse aqui é o cara, é o mercador. Aquele cara que a gente salvou antes, tá vendo? Ele tá pedindo pra eu reparar isso aqui, que ele vai poder me ajudar vendendo coisas úteis. Vamos falar com ele de novo. Ele deu um Fire Stick ali. E esse Fire Stick é justamente o staff que eu tava falando, tá certo, galera? Então, esses staffs... Deixa eu apertar aqui pra vocês verem, ó. Por enquanto, tem uma bola de fogo, tá vendo? Mas tem algumas magias dentro desse jogo que são muito legais, muito interessantes. Tá, buy the book. Aqui eu tenho itens que eu poderia comprar, caso eu quisesse trocar de arma, tá vendo? Minha horda está cheia. Clicar aqui. Agora ele tá falando da outra missão. Ele me deu mais uma chave aqui. Tem que usar essa chave de suma importância, beleza. Deixa eu ver qual construção que ele recuperou. Foi essa aqui, é simplesmente a casa dele, né? Não é nada pra gente mexer, não. Ok? Então, agora eu tenho que achar o Index Necromancha e o Murder Cape. Mas, galera, mas, mas, mas... Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se você quiser ver mais, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer muito mais aqui. Esse jogo é muito divertido de se jogar. Recomendo pra qualquer um. Link na descrição. Aquele abraço lá. E até mais. Tchau, tchau.